Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais um visual da trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, voltamos aqui com mais um episódio da nossa série aqui de Lead Fire Speed Underground 2, galera, é isso mesmo Então vamos aqui, aproveitando que nós estamos aqui, eu ia numa corrida Mas eu vou aqui, apolar nesse racha aqui, certo? Marotamente aqui só pra vocês Cadê? Vai, bola, não? Apertei o botão errado, volta Esse aqui, aê Já estamos aqui num racha monstruoso, certo? Pra falar pra vocês aí, meu O feedback foi bacana, então eu resolvi trazer mais pra vocês aqui Então vamos lá Eita Jesus Acompanhando aqui um rachinho A racha da rua consiste, se caso você não jogou, certo? Simplesmente em você tomar a dianteira do cara E a partir dali você faz o caminho que você quiser Como se fosse um racha padrão mesmo Você vai acelerando e o cara vai ter que vir na bota, né moleque? Então por enquanto ele continua na frente ali, ó Tá fazendo a dianteira, tá que bacana Com 80 metros de distância Mas agora, opa A pegadinha é essa, tá vendo? O cara tá tipo no modaio, ele dá uma freada Finge que vai, mas não vai E o baguele é louco Então, aquela última progressão nós conseguimos ali É... O patrocínio, ó Tomei a dianteira Agora tomei a dianteira Agora era de dar pôr nesse maluco aí, hein? Ih, ele deu uma rodada, hein? Se eu pular deu o contrário, ele vai tomar um pau Nossa, ele voltou... Monstruosamente, ali Que é isso, hein? Cachorreira Caraca, o carro do carabão Vindo, tô vendo aqui, ó Monstruão Agora vamos ver se ele toma Ah, não Não acredito Que eu fiz isso Ele vai me passar, ó Ele é o dono do racha agora Perdi a liderança, tá vendo ali? Acabei de dar uma fogueira ferrar O cara acabei me ferrando Então, nós temos aqui um evento especial Pra fazer Que é o evento de tirar foto Que tá no mapa ali Eu vou apenas tirar esse racha Depois que eu tirar esse racha Vou pegar aqui Aí, aí, aí Uma corridinha E essa que depois dessa corridinha Nós já vamos lá pro evento especial Pra dar continuidade aí Ao segmento da nossa série aí Diante Fora Speed Underground Dois, certo? E nós temos aqui um racha insano Onde o Tudato já poderia ter ganhado Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Passada lá O cara fingiu que foi Mas não foi Fingiu que ficou Mas não ficou Tomei a frente, ó Agora é hora de ganhar Velocidade Vamos lá O cara tá vindo ali na bota, certo? Todo bravão Aqui não é muito bacana Você ficar sempre em linha reta Aqui o mapa já tá fechado Então, a gente vai ter que Particular de cá Certo? O cara deu uma derrapada Monstruosa ali Então, nós estamos já Ganhando alguns metros Sobre o mesmo Aqui a gente ia ter direitinho Vai só no bate Isso, tá bom Bateu, mas não foi aquela coisa Assim, tosa Nossa, o cara tá na bota, moleque Acho que não foi uma boa Não, viu, velho Pegar um racha contra um carro O carro do cara é muito mais rápido Que o meu Aí, do Miguel Light Vamos lá Vamos aqui, continuando Porque eu acho É dar um suador nervoso Aqui na parada Certo? Lembrando que você Querendo mais vídeos Você vai apoiando Essa série aí Com o seu like Certo, galera Vamos lá Quem sabe agora Vamos lá Quem sabe agora Caralho Meia hora depois Mano Meia hora depois Cara Quem sabe agora Assunto da vitória Do racha Que caramba Bonita corrida Se dará conta De que quando ganhar Do seu oponente Você ganha dinheiro Continue ganhando Essas corridas Para perseguição Corridas de perseguição E os oponentes Desaparecerão É isso aí, galera Vamos aqui Tem mais uma cartinha Aqui Para abrir O objetivo De uma corrida De perseguição É tornar a dianteira De teu oponente E depois Perder de vista Quando estiver na frente Poderá ir Por onde quiser Quando estiver Atrás Terá de passar O seu oponente Tomar o controle Da corrida Certo Então eu vou mostrar Para vocês aqui Na cartinha Nós temos aqui A inventária Da concessionária Aventada Não Aqui Cadê 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 A oportunidade Aqui De capa Que aonde Aonde nós vamos Aqui Certo Então É neste local Que eu vou Então vou fazer Assim Eu já vou Apertar o mapinho Aqui Vou aqui É aqui Onde nós temos Que ir Nesse Estrelinha Lá em cima Então eu vou Clicar aqui Na estrela Vou ativar O GPS Quando eu vou Viver até lá Quando estiver Chegando lá Na porta Eu volto Com vocês E é nóis Bom galera Já estamos aqui Voltando Aqui Chegamos Chegamos No lugar Indicado Vamos aqui Para dar uma Razinha Beleza Vamos aqui Aceitar Será que o carro A gente tem 2 minutos 2 minutos De 50 Para chegar Até o local A gente Apertar Esse mapa Aqui Certo E dá um Clico Aqui Eu tive GPS Né Márcia Está ligado Né Né Praticidade Mobilidade Esse É o nosso Forte Então vamos lá Vou fazer o mesmo sistema Vou me locomovendo Até lá Quando chegar lá Na porta Eu já volto Com vocês E é nóis Bom galera Já estamos aqui Voltando Certo Até com uma certa Folga Aqui Nós chegamos Voltando Alguns Motherfucker Seconds Então você vai vir aqui Continuar Agora você poderá tirar A foto do seu carro Para a capa De uma Revista Então vamos lá Clicando aqui Mudar a visão Calma Não 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 quero Não Volta Mudar a visão Não 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 Mudar a visão Uma vez Colocar aqui No modo Tá bom É isso É Mudar a visão Agora Tem um som Ali atrás Mudar a visão De novo Acho que Esse aqui Tá bom Tirar a foto Aceitar Guardar Essa revista Logicamente Né moleque Salve Então é isso Galera O Racha Demorou muito Eu tinha a intenção De trazer outra Corrida Aqui para vocês Mas vai ficar Muito grande Então é isso Se você gostou Não esquece De deixar aquele like Se você gostou Mais ainda A favorita O vídeo Não é inscrito Do canal Gostou Do que viu Simplesmente Se inscreva Por estar Acompanhando Mais e mais Vídeo As redes sociais Do canal Estão todas Na descrição As redes sociais Para mostrar As primeiras Não estão todas Também As pages De GTA Qual faz parte Valeu galera Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo Nessas suas Mundas Gostadas E gordas E Eu fui Tchau 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 Tchau